Você está conectado na discoteca. 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 Esta é a live da discoteca. Esta é a live da discoteca. discoteca. Você está conectado na discoteca. Você está conectado na discoteca. Juntos e você está conectado na discoteca. 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 Fui. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Boa noite, galera. Boa noite a todo mundo. Boa noite, DJ Julião. Boa noite, Linha. Caramba. Opa, bem-vindo. Boa noite a galera toda conectada aqui hoje. Hoje, dia 10 de junho de 2022. Estamos aqui, 20 horas e 19 minutos. Falamos ao vivo da Capital Paulista com mais uma live especial. O cara tem dois metros de muito respeito. Quantos metros você tem, ô Julião? Dois metros certinho. Dois metros? Tá encostando a cabeça no alien aqui já. Tô com uma treta com ele aqui, mas eu vou fazer as pazes lá no alien. O Julião, deixa eu te perguntar uma coisa. Olhando aqui o alien e tudo, na época que você tocava lá na Soundfact, você dava uma vozinha roscada no alien também, não? Cara, eu nem passava perto. Nem passava perto. DJ Julião hoje aqui, senhoras e senhores, um prazer imenso. Um cara aqui, mais um dos DJs que eu trago aqui na discoteca, que foi aquele cara que a gente... Eu ia pra festa, pra balada, pra ver o cara tocar. E aqui a gente já se arrepiou pra caramba, porque fez essa abertura, eu fiz essa abertura pra você com um baita de um carinho. Porque é exatamente o que a gente sentia... E agradece também. Eu, em nome da galera que tá aqui, eu acho que a gente tem que agradecer o trabalho que você faz, que você fez. Até hoje, por isso que é um grande prazer receber você aqui, DJ Julião, hoje na discoteca do Rio e Linha Julião. Eu que agradeço pelo convite, Linha. Aquela galera também já tá aí na sintonia, né? Aguardando ansiosas pelas coisas que a gente vai tocar, lembrar bons momentos, desde o início do Soundfactory. E também até hoje, que eu não vou fazer umas festas muito loucas, né? Não sou louco mesmo. Não para não, o DJ Julião é o DJ das antigas aqui. Ele toca música nova também, nós vamos ver isso aqui hoje. É, realmente. Que bacana, viu, Julião? Julião, você... Quanto tempo que você tá nessa história aí de música? Como você começou? Olha, de carreira profissionalmente. Eu vou fazer 32 anos agora em setembro e também completo 52 anos de vida, né? Embora no país eu faço 52. É mesmo, Julião? Você é da turma do... Eu sou da turma do formal, eu acho. Pois é, todo mundo... A sua mãe não falava pra você que a noite acabava com as pessoas? Nada, pra mim o after rejuvenesce, cara. A noite rejuvenesce. Eu acho que você trabalha com tudo que você gosta. Acho que é o prazer maior, que faz bem, faz bem com a saúde. Pra mim, eu não consigo viver sem música. Eu inspiro música 24 horas por dia. Então é impossível fazer mal. Caramba, Julião. Quanto tempo você... Quanto tempo eu consigo dizer? Julião é DJ desde quando? Cara, eu me sentia DJ a partir dos 7 anos de idade, quando ao invés de pedir um aniversário presente, assim como carrinho, roupa, eu pedia pra ganhar disco. Minha madrinha trazia disco pra mim, meu pai, minha mãe. Você ganhava disco, né? Mas você já tinha vitrola? Já, tinha lá um sintrezinho e tal. E ficava, tipo, saia da escola, chegava em casa, terminava o dever, ficava ouvindo música, ou então videogame. Essa era a minha vida. Época do Atari, Odissei, Odissei. Isso é da nossa época. Eu tive telejogo, né, cara? Caramba. Você não brincou de TV Paula na TV, não, né? Não, não. Assistia. Assistia na manchete. É que é coisas da nossa época. Ô, Julião, e qual foi o disco que despertou pro eletrônico? Porque eu acho que seu pai não te dava música eletrônica. Não, sim. Minha mãe me deu um disco do Kraftwerk, que na época era o comercial da Star Sax. E eu queria aquilo que eu achava muito louco eletrônico, sabe, cara? Eu já tinha essa visão pra coisa meio futurista, assim. Então, o Kraftwerk é algo que me desperta, assim, sabe? Aquela coisa do futurismo na época, do eletrônico, do elétrico que eu toco até hoje. Gosto de mostrar pra galera o que há de novo, sabe, no segmento. E pra mim, o Kraftwerk é eterno. Kraftwerk? Kraftwerk desde os sete anos de idade. Caramba, Julião. Você, e aí quando você ganhou o Kraftwerk... O Kraftwerk, ele foi. E aí vinha os discos de novela, né, que tinha aquelas coisas, Dancing Days, tipo o D. Jackson com o Alto Martilogra, que derrubou dançando. Pra mim era muito legal. Tirava naquilo, cara. E quando você entrou, e quando foi que você entrou numa discoteca, então? Então, na discoteca, cara, eu entrei, na verdade, acho que com 12 anos, na Toco. Aí tinha a Cris na Zona Leste, na Vila Ré, que eu ia na matinee direto. Mas aí já era mais, já era mais black music. Não, não, não. Na Cris, na matinee da Cris, de domingo, era, tocava de tudo, né? É? Rock, os popzinhos da época. Zona Leste? Zona Leste, eu nasci na Zona Leste, cara. Eu recebi uma pesquisa, um cara fez uma pesquisa em São Paulo, dizendo que Zona Leste é o maior celeiro de DJs. Sim, eu acho que... Acho que no Brasil, hein? Acho que sim. Porque a maioria, em todas as zonas, tem vários bons DJs, mas eu creio que na Zona Leste, porque mais clubes na época, eu acho que o grande número de DJs surgiu daqui, né? Independente de algum segmento, mas acho que a maioria, tanto black, eletrônico, pop, na época, sim, acho que surgiu todos a maioria na Zona Leste. Não desmenecendo as outras, os outros bairros, outras localizações, mas é um grande número de DJs, assim, da maioria, acho que Zona Leste contribuiu bastante pra ser, né? Já que você tá falando de Zona Leste, qual foi a importância da Zona Leste para o DJ Julião? O nome se formou DJ Julião? Sim, cara. A importância da Zona Leste veio com o Sound Factory, né? Com o Oswaldo. Isso em 1991 pra 92, né? A gente começou toda essa loucura, tentando passar pra galera através da cultura underground, música, forma de se vestir, sabe? Mostrar o que surgiu de novo na cena lá fora, a gente tentava trazer pra cá, informar todo mundo, independente da filha, se fosse o rap, o club, enfim, a gente sempre tava com foco, assim, na novidade, no futuro, sabe? Tentando informar a galera de uma forma bem bacana. Ô, Julião, o Oswaldo esteve aqui. Como é que, como foi que vocês se encontraram? Como é que o Julião entra na Sound Factory? Como é que eu consigo falar assim, ó, o Julião da Sound Factory? A história é o seguinte, na época eu fazia umas camisetas, né? Tinha um grupo de camisetas de bandas e tal. Eu fui entregar umas camisetas pro Ricardo Gatti na contramão e chegou o Oswaldo pra levar os discos, pra contramão lá do Ricardo Gatti. Aí o Ricardo Gatti disse uma pessoa, isso aqui é o cara que fazia as camisetas e tal. Então o Oswaldo, ô, passe lá na loja lá, quer conversar com você, quer fazer umas camisetas pra loja e tal. E na época o Oswaldo tava fazendo uns bailes, né? Bailes, né? Que era na Walk Night lá em Itaqueron. E nessa coisa de eu fazer as camisetas pra ele, pô, você toca, também toca, tô começando agora. Me chamou pra trabalhar na loja com ele, aí da loja com ele me chamou pra tocar, foi no primeiro espaço, aí da Walk Night, e a história de comprar show business na época. Mas assim, aí você entrou, é tudo muito rápido, você entrou uma loja com isso. Como é que você recebe assim? Eu, Oswaldo, assim, cara, eu posso dizer que o Oswaldo foi o meu pai, assim, aquela coisa de química, tá ligado? Os caras se viram, tipo assim, grudou, tá ligado? Era todo final de semana, semana toda. Deu liga? É, eternamente até hoje. Agora eu imagino, você mexia com camiseta, você estampava? Estampava, não, mandava estampar. Eu criava os modelos, os curiosos modelos e tal, e mandava estampar e pedia. Você sempre foi artista, né? É, eu já canso. Você sempre foi artista. Júlio na moda, na cultura. Tem uma sensibilidade ali, a gente tenta pegar, porque eu tava perguntando, aí você foi pra uma loja de disco e eu tava perguntando, Julião, como é que você ouve um disco e você, porque você é um cara referência pra lançamento de músicas, você fez o Chicago, você fez essa música aqui. Se eu for colocar aqui as músicas que você, que eu consigo tocar aqui, que é uma coisa que eu acho super importante, quando o DJ, ele consegue colocar o rosto dele na música, né? A marca dele. O Julião tem diversas marcas, DJs, os DJs sabem exatamente isso, quem tá do outro lado é DJ, quando ouve uma música, e já, puxa, essa música tem a ver com o Julião. Como é que você começa a trabalhar numa loja de disco, e como é que você tem esse contato Julião versus discos? Então, na época, cara, no início de trabalhar na loja de disco Oswaldo, a gente não tinha internet, não tinha essa possibilidade. O que acontecia, cara, eu comprava um serviço que era ID, Melody Maker, e ia lá no chart dos DJs, arriscava o que o cara tava tocando, pedia pro Oswaldo trazer, porque ele sempre viajava e tal, o que era legal vendia, o que não era legal encalhava. Eu arriscava muito nessa questão. E aí eu ouvia a música uma, quatro, três vezes, assim, putz, isso é legal e tal, na pista eu tocava uma vez, duas, três pessoas dançando, quarta, quinta, eu insistia. Quando eu gostava da música, eu insistia, eu fico, pô, vou tocar, vou tocar. A galera vai ter que aceitar e cantar o mesmo hit, tá ligado? Você acreditava bem, você falava assim, sempre acreditei, cara. Eu vou acreditar nessa. Às vezes até Oswaldo chegou e falava assim, putz, cara, essa música é uma bosta, né? Eu olhava pra ele, ah, se eu não gosto, tudo bem, eu não gosto, vou continuar tocando. A música virava hit. E aí depois... E aí como é que você faz? Você olhava pra ele e... E aí, amigo? Uma bosta, tá fedendo, hein? Tá fedendo pra caramba. Era bem assim, cara. E aí, dessa forma, eu fico fazendo com as outras músicas, sempre tenho, até hoje faço isso. Mas assim, existe uma diferença da Walk Night, você trabalhou? Ah, sim. Mas mesmo lá... Até a Walk Night você vinha no ritmo e como foi chegar a show... Você chegou a tocar na show business? Sim, na transição de show business pro Sound Factory eu participei até junto com o Mark, né? Que na época era Marquinhos, depois virou... Lá pro ano 2000, gente, eu vou mostrar pra vocês, esse era o mapa das baladas na Zona Leste, né? Overnight, Moca, Tatuapé Contra Mão, Penha Show Business e Vila Matil de Torro. E como é que você conseguiu transformar esse aqui, ó? É, cara, foi uma tradição... Que não era a maior, né? Como é que você entrou na show business e você viu que a música que tocava lá não era? O que você gostava de tocar ou era? Não era. Eram as mais pop que tocavam nas FM e tal. E como eu já tava trabalhando na loja com a sua alta, eu já vinha fazendo uma pesquisa, assim, de coisas mais alternativas, né? Como Alternate, na época, na Todd, de coisas do ser o Arnest Backwards, enfim. E essas coisas eu já vinha testando na pista da show business, né? Eu já vinha ali inserindo, assim, devagarinho, as coisas mais alternativas. E isso começou a funcionar. Até que então a sua alta... Eu não vivo aqui, só porque você tá muito alto. Até então o Oswaldo chegou... Caminho pro Marquinho. A gente vai mudar, vamos fazer uma reforma aqui. Mas você... Até aí você tava sozinho. Quando chega o Marque, Marque, o Marquinhos? Não era nem Marque, né? Era Kiko, né? É, exatamente. Hoje aqui a gente entrega tudo. É, a gente entrega Kiko, Marquinho. Aliás, um abraço se você estiver vendo aí. Então, e aí rolou dessa transição da reforma, da show business pro Sound Factory, e aí a gente fez essa parada das vinhetas, que daí eu fazia junto com o Netzu. Então, mas aí... Quando o mundo dá de show business para a Sound Factory, você já coloca um nome pra impor também, ó. Escuta aqui, vamos entrar... Sound Factory é uma casa americana. É, o Oswaldo viajava bastante, ele podia estar assistindo a Sound Factory em Nova Iorque, então ele queria também inserir essa cultura aqui. E nesse catálogo aqui, ó. Nesse catálogo que tá aqui atrás, né? Nesse catálogo, exatamente. Overnight, contramão, eixo business e toco. Aí chega a Sound Factory... Aí a gente veio com esse diferencial, com a forma de se vestir, eu já podia me vestir totalmente diferente e tal. Plataforma... Na época a galera gostia muito, podia muito usar vidibula, varal, bolt... Marcas de roupa, né? É, isso a galera, meu, a galera gastava uma grana pra se vestir bem pra ir no final de semana no Sound Factory. Bem produzido, bem clube, era bem legal, cara. Na época boa, né? Caramba, o pessoal se vestia, o pessoal se produzia, ia nas lojas, assim. Eu acho que a maioria que tá até nos assistindo agora, com certeza reservava uma graninha pra comprar um visual novo no final de semana, pra ir pro Sound Factory, sabe? Putz, aquela roupa bacana, era bem legal. Aí me aparece o Julião com a roupa dessa aqui, gente, ó. Eu vou falar pra você como é que é... Olha isso aqui, ó. O Julião chega lá na... Vamos dar uma olhadinha. Dá uma olhadinha comigo aqui, Julião, ó. É aí ele chega nessa balada aqui. Aí já é a Sound Factory. Já é a Sound Factory da Penha. Sound Factory da Penha aí. Aí eu chego montado de drag queen. Eu fui um dos primeiros jays a me montar de drag queen. Abrindo um leque, um espaço... Isso aí é um sábado à noite. Olha como tá a porta da Sound Factory. Eles paravam o trânsito. O Ana Maluquete ali. Liza Bombom. Ó o Julião chegando agora. Como é que... Isso aí produzido? Foram te buscar? Tudo real ou não? Isso, tudo real. Tudo real? Tudo real? Fiquei no estúdio. Vou dar um pausa aqui, ó. Olha essa risada. Fiquei no estúdio. Fui horas maquiando, até tirar barba e tudo mais. Roupa, experimentando roupa, até chegar num look mais perfeito. E isso pra mim foi um momento, assim, que marcou muito, porque a partir desse dia, as pessoas começaram a se montar pra ir pro clube, na época de Sound Factory. E era, tipo assim, uma cultura que chocava até pros mais conservadores, né? Porque o cara se montou de mulher pra tocar. Tem que ter muita gente, por não ter muita informação, achava meio estranho. Mas aí eu quebrei esse paradigma da pessoa, tipo, se você tá aí no clube, você se veste como você quiser, assim, entendeu? Até hoje que nem eu toque. Fiquei com unha pintada, tal, enfim. Eu sempre gostei, inclusive, de ser alternativo. E, hoje não, primeiro dia que você apareceu, assim, como é que foi? Como é que as pessoas te olharam? Meu, muitos tomaram um choque, né? Colocaram até a minha opção sexual em jogo, enfim. Mas até então, quanto a isso, cada um, né? Cada um faz o que quiser. Exatamente. Mas assim, pra época, pra 1990 e... Quanto foi? Foi em 92. 92? Na Penha. E você imagine, na Zona Leste, que não era na Arneixa, não era na Augusta, não era no Jardins. Não. Era na Zona Leste, do nada, transformou um lugar que não era tão badalado de sábado à noite. Virou um boom, né? Um boom. Virou referência. É o grande... É o grande... Eu acho que a música eletrônica aqui de São Paulo, da capital paulista, em 92, ela iria de um jeito, na hora que chega a São Paulo, é lá, muda. Foi, abriu, sabe assim, paradigmas e tudo. E nessa noite teve uma cobertura da Folha de São Paulo e eu saí na capa da revisão da Folha, cara. Então, imagina assim, chegando aqui do domingo, vários jornais e eu lá estampado, montado em drag clean. E a galera falou, putz, eu falei que era viva, não sei o que, não sei o que. E a sua família? Não, a minha mãe e meu pai, graças a Deus, eles foram muito abertos para a gestão funcional, assim, sabe? É, nunca... Eles viram como um lado artístico meu, sabe? Sempre te apoiaram. Sempre me apoiaram, minha mãe me apoia até hoje, minhas famílias, minhas irmãs, né? E eu só tenho a agradecer. E também pelo apoio do público, que eu achava bacana, sabe? Putz, o que o cara tá fazendo? Então, graças a Deus, eu só tenho a agradecer, cara. Cara, Julião, é... Olha, passa um filme na cabeça toda vez que eu olho isso aqui, eu... Cara, a energia que vocês produziam e que dupla você fez com o Marco. O Marco, acho que é o melhor parceiro de cabine que eu tive, o melhor e único, na verdade. Já toquei com várias pessoas, mas eu acho que a nossa química, sabe? De descontacar junto, sabe? Aquela coisa, a gente sabe... Putz, meu, era algo inexplicável, sabe? Acho que até ele concorda comigo. Não, ele falou aqui. A única pessoa que eu curti de cabine foi o Marco e a gente criou. Surgimos juntos, né? No meu tempo, assim. E, cara, é inexplicável. Uma química boa. Depois de tanto tempo, hoje nós estamos em 2022. Como é que você consegue... Por que foi... Dá pra pincelar por que que deu tão certo? Cara, eu acho que a química... Os dois gostaram de músicas diferentes, o mesmo ideal. A gente estava iniciando na época, tudo pra gente, tudo que era novidade pra gente, a gente queria abraçar, sabe? Tudo que era coisas diferentes, a gente queria tocar, sabe? A gente não... O Oswaldo sempre não... Ele foi um... Oswaldo, o cara tem uma participação muito especial, porque ele nunca proibia a gente do... Olha, não pode tocar isso, não pode tocar aquilo. Era acreditável. Ele chegou assim, esses dois, eu vou deixar eles livres, eles faziam o que quiser. Ele nunca proibiu a gente, olha, você tem que tocar esse tipo de música. Mas as pessoas fizeram assim antigamente, né? Você tinha que tocar um certo tipo de música, senão o dono do filme não curtia. O Oswaldo já não. A gente era livre pra fazer o que quiser. A gente via de uma cultura em fachada, né? Os DJs não dançavam, né? Que era uma característica muito louca. Que na verdade é a minha escola, Julião. Que é o cara na overnight lá, o Badinha tocando. Aquele som legal pra caramba, tal. Forte, tal. Mas assim, vocês colocaram a emoção e a alegria na ponta da agulha. A coisa de estar mais próximo, de interagir mais com o público, assim, pra gente era ótimo. Cara, assim, não tinha a reação da pista, assim, sabe? Isso pra gente não tinha... Aliás, até hoje não tem preço, né, cara? E aí, ô Julião, eu posso falar, a gente pode afirmar aqui que foi, sem dúvida, a melhor fase musical da sua vida? Cara, pra mim sim. Pra mim sim. Contribuiu muito, né, cara? Pra minha formação musical, assim como DJ. Pra minha profissão, acho que de 91 a 95, assim, né, pra mim. Até hoje, mas os anos que mais marcaram foram esses. Que show. Tamo aqui com o DJ Julião ao vivasso. Agora são 20 horas e 37 minutos. A gente quer saber mais ou menos o que a galera tá achando. Vamos bater um papo com a galera. Vai tocar aqui o Julião, vai tocar... O que você trouxe pra gente aí, ô Julião? Cara, olha, eu trouxe os clássicos do Sound Factory. E não vou tocar as tradicionais, porque eu sou muito o lado B. Mas lógico que eu vou tentar agradar todo mundo, óbvio. E também quero estar com umas coisas novas também, pra informar a galera o que tá rolando na atualidade. O que eu toco nas minhas festas atuais. Né, e eu acho que isso é importante, a gente continuar informando musicalmente a galera que acompanha o meu trabalho até hoje. Que legal. Tá aqui, ó, tamo com essa galera no chat. A Dedelzinha tá aqui, a Tatiana Carvalho. O Carlos Eduardo, o Ricardo e o Ricadinho. O meu microfone tá dando umas fugidas aqui. Não se apavorem. Morgana, Carlos Eduardo, Tatiana, a Maratona Eletrônica, que usava a plataforma. Essa não saía de lá, né? Muita gente que a gente vai ver aqui era... Sim, com certeza. Adriana tá louca aqui, Moraes. Adriana querida. Caio Lauber, tô vendo ali a galerinha. Um abraço, Caio. Carlos, voltinho, Ralf. Fala sobre a apresentação do Joyce Wink na Sound. Ah, sim, foi incrível. Qual foi o primeiro internacional que você recebeu lá e deu aquele... A gente aproveita e já me fala se deu uma tremedeirinha. Não, o primeiro cara internacional que nós trouxemos pra tocar com a gente no Sound Factory foi o Lohangani... Ninguém, nada mais nada menos que Lohanganiere, na Sound Factory Pinheiros. Isso foi em 1995. Foi uma noite histórica, a gente assim, cara, eu do lado do cara não acreditava. Putz, eu tô aqui do lado do Lohanganiere. E na época ele não era tão conhecido, mas só que a gente já discotecava as coisas do Lohanganiere. A gente já tava muito na frente. Então, cara... Ninguém toca... Não, não. Aí já era... Já era... Departamento nosso. Departamento nosso. Tipo aqui, ó, opa, já é nosso isso aqui. E aí foi o primeiro artista internacional que a gente trouxe pra tocar na Sound Factory. Então, aí a partir dele a gente abriu, assim, um turbilhão de DJs que a gente começou a trazer. Aí na sequência veio o Josh Wink, depois o Lirulio Vega, Erico Murillo, Armand Van Helden, Mike Dearborn, Miss Jax... Cara, a gente... Nossa, mas assim... Tava em Nova York, São Paulo, né? É, então... Assim, é uma coisa que a gente só via nas casas do Jardim. Sim. Você chegou a curtir o... O que você curtia no Jardim, Santos? Cara, na verdade, é um outro berço nosso. Eu agradeço até o Pio Marques, mal, mal, assim, a gente... O Hell's Club. Eu era residente mensal do Hell's Club, então tinha aquela conexão. Sound Factory, no sábado até às 5, 6 horas da manhã, terminava o Sound Factory e ia todo mundo pro Hell's Club. É. Assim, metade da posição do Sound Factory ia pro Hell's Club. Continuava até o meio-dia, né? Ô, Juminão, você acordava que hora, pô? Cara, eu sou um cara que eu durmo muito pouco, né? Eu durmo 4, 5 horas por noite, assim, às vezes até menos. Eu sou muito ligadão, assim, né, cara? Durmo muito pouco. E respirando música até hoje. Com todo esse tempo, gente, uma pessoa com essa idade, com essa energia, todo esse tempo, vai sair daqui, vai tocar ainda hoje. Sim, ainda vou tocar amanhã também. Tem After ainda, depois ou não? Não, After todo ano, eu notei durante uns meses agora, porque eu tenho a produção de um projeto novo, que é muito importante, que é o Mixed Nation, né? É o M-I-N-A-N-E, o pessoal fala Mia, mas é N-I-A, quer dizer Mixed Nation. Muito legal. Tem muitas pessoas que foram na primeira edição, nós fizemos essa festa embaixo do viaduto no glicério, uma puta produção, foi bem legal. E a segunda edição vai ser agora dia 17 e 18 de setembro, também vai ser na data e no dia do meu aniversário. Opa! O line-up, assim... Virgeniano aqui, pô! É, então, serão 24 horas de festa, o line-up a gente vai divulgar já na próxima semana, estarão à venda aí nos sites do ChatGam. A festa vai ser no Teatro Mars, então galera, fica atento aí no nosso Instagram, tá? No Mixed Nation, também no DJ Julião Oficial, para todas as informações, tá? Mixed Nation, 17 e 18 de setembro. Que legal, que bacana! Um abraço para o Luxtão e para o Kife, para o Vinícius, para a Patrícia, que está aí também. Patrícia, obrigado Patrícia! Obrigado, viu gente, ó. Julião, deixa eu aproveitar aqui, já tem gente participando aqui, ó. A galera já mandou aqui, ó. Ó, o pessoal de Maringá mandou aqui, ó. Tô conectado aí, ó. Aê! Você pode participar, mandar pergunta aqui pelo telefone 95... 94-593-9718. É o WhatsApp aqui da discoteca, manda o vídeo. Repita, 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 repita. Tá aqui, ó, tá aparecendo bem aqui, ó. Daqui a pouco ele pista aqui, vai! Aí, ó, 94-593-9718, é o nosso... Nossa, aqui, ó, estamos conectados aqui, ó. Já mandando, você pode participar aqui com a gente e fazer pergunta também. A galera tá no chat, vamos dar uma olhada no chat aqui, Julião, rapidinho. Enquanto você já preparou, vai tocar. Ele falou assim, dá pra ficar só meia hora? Não vai dar, já passamos uma hora aqui de conversa já. O Ricardo Salles, o Akin tá aqui também, mandou um abraço pro Akin. Um abração, Akin. O Akin fez um remix do Akin, do Dio, até pediu pra eu te mostrar aqui, depois eu mostro pra você. Muito legal. Ionóide, 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 aliás, Ionóide tá aí, ó, amanhã eu toco na festa do Ionóide, que é uma festa bem bacana que acontece na Rua Augusta, no Parque Netão, que é a Oh My God, né? É uma festa que eu gosto muito de tocar, meu, Eletro, Dark Wave, 90, S House, que eu tive a fim de comparecer lá amanhã a partir das 22 horas, na Rua Augusta, 574, Oh My God, no Parque Netão. Ó, Oh My God, hein? Oh My God. Ó, DJ Julião, vai até que hora, Julião? Não tem hora pra acabar. Não tem hora pra acabar lá, né, velho? Ó, o Alex Oliveira. A última edição, assim, a gente foi até quase 9 horas da manhã, mas, sei lá, depende da pista. O Alex Oliveira tá mandando aqui no WhatsApp, que, cara, que top, lenda. Pergunta pra ele se ele já tocou em Floripa. Já, cara, inclusive, já toquei no terraço lá em Floripa, eu morei dois anos em Floripa, Floripa, tipo assim, é a minha segunda casa, amo Florianópolis, cara. Que bacana, hein? Tamo aqui, ó, Dedéozinha, ah, mas quando o papo é bom, é bom, tem que ir, né? Évolo e Souza, uninha. Opa, Carlos Eduardo, James Bennett, Josimar, Fogo na Bomba, Alex, Vanessa Bronca. Vanessa, querida Leite. Aí o DJ Vianoite, que vai tá amanhã. A Adriana tá pedindo um after, Carlos Eduardo, Léo Oliveira, DJ Dino, The Best Underground. O The Best Underground são as vinhetas. É, as vinhetas são só de live. Quem fazia, a voz da vinheta é sua, Julião? É a minha. Vamos lá. Todas as criações, as criações das vinhetas do Sound Factory eram com a minha voz e as edições do Medzu, né? Medzu, no estúdio do Medzu, né? É, no estúdio do Medzu. Inclusive a gente usava muito pouco efeito, né? A voz era na raça mesmo, né? Tipo, Sound Factory. Era isso. Era só isso. Caramba, Julião. Olha só como você... É, em São Paulo. Olha a importância da Sound Factory na vida do Julião. Assim, a Sound Factory também tem a sua cara, né? Ela existe... A Sound Factory foi minha mãe, assim, na... Uma B2C, no início da minha carreira, né? Tipo assim, eu nasci do Sound Factory. Assim, né? Aham. Então, é muito importante na minha vida. Ô, Julião, outra característica muito legal dessa época aí, é que vocês tinham um programa na... E eu... E eu... Eu não perdia um programa desse, cara, que era o programa da Metro FM Sound Factory. Ah, do Sound Factory, é verdade. Cara, o que era aquilo? Cara, acho que as pessoas que ouviam esse programa no carro, dirigindo o carro, eu acho que batiam os carros, sei lá, porque a gente só tocava pedrada na rádio, né, cara? Olha só, vou passar um pedacinho aqui. Eu até separei. Eu tava dando uma viagem. Eu dei uma volta pelas... Eu dei uma volta. Eu dei uma voltinha pela internet e encontrei coisas assim, Julião. Olha assim, esse é o programa... Esse é um. Tá certo aí, menino? Onde eu tô? Eu tô perdido. Peraí. Não, esse é o móvel. Esse aqui. Nossa, olha os flyers, cara. Foi esse flyer. Metrô FM. Essa é você tocando. Sim. Nossa, cara. Eu queria pegar... Eu não consegui encontrar nenhum programa. Vocês falando. Hoje nação do Factory vai ter isso. Você falava... Quem era o locutor? Tinha locutor ou não? Na época tinha o Alexandre Medeiros que participou, o Romênio Gato também, o Banes fez bastante com a gente também. Esses três locutores. Na verdade a gente falava muito pouco, né, cara? A gente falava sobre algumas músicas, sobre a programação da casa no final de semana e o mais importante era tocar música pra galera. E já era o termômetro? Porque era antes de começar a peça. Vocês saiam de lá e iam direto pra sala. Exatamente. O programa começava às seis da tarde, todo sábado e até às oito da noite, né? Eram duas horas de programa. E aí saía ela já da rádio e ia direto pro Sound Spectrum, que era o tempo de fazer um lanche, comer alguma coisa, porque o Sound Spectrum começava às vezes dez, onze da noite, tá ligado? Então era corrido. Era loucura, loucura. Quem nunca, quem nunca, hein? Quem nunca tá em casa aqui, nunca ouviu o negócio disso aqui, ó. Vou passar outros aqui, ó, Julião. Deixa eu pegar aqui, ó. Tem um programa de vocês aqui. Peraí, deixa aqui que eu peguei. Vou passando tudo, ó. A galera tá em casa. A flyer do Lilo Levega ali, eu acabei de ver. Esse aqui, ó, aqui, ó, que bacana. Esse aqui foi o dia, primeiro DJ Internacional, sete do dez, cara. Noventa e quanto, será, hein? Será que a gente consegue? Foi de noventa e cinco. Noventa e cinco. Noventa e cinco. Magnífico Fly Clubs que fazia. Tinha outra característica também de vocês, que era essa do Flyer, né, meu? Sim, é. Era sempre muito... Era os Flyers bem inovadores também. Tanto, tanto que aqui nesse Flyer, por exemplo, temos as Torres Gêmeas. Foi antes, tá vendo? É, pelo fato do Lilo Levega ser americano, né? Ele tocava no South Factory, foi residente do South Factory em Nova York e tal. Então tem toda essa história, tudo bem? Olha aqui embaixo, entenda. Lilo Levega mais Ken Dope. Ken Dope, né? Eles formavam o Master of Work. Entendeu? Entendeu? Olha como a gente formava a galera, né? Tá vendo como ele... Só no... Aqui vocês já mandavam o recado. É impressionante isso aqui, ó. Tá vendo? Esse era o Flyer. Julião. Yes. Cadê o... O Mark já não tava mais, né? Não, o Mark já não. Como é que... Uma outra coisa também, Julião. E quando o Mark saiu, hein? Como... Foi uma barra? Cara, olha... Até que não. A galera aceitou bem. Quando o Mark saiu, cara, o Oswaldo chegou e falou, cara, você precisa escolher alguém pra você fazer parceria com você na cabine, né? E na época, o Du, o Gris Kelly Dum, que é o GKD hoje, né? Tava começando. Aí eu cheguei pro Oswaldo. Cara, o Gris Kelly já tocava umas coisas lá com a gente, sem pro nada. Ele falou, escolhe alguém. Cara, eu quero esse cara aqui pra fazer parceria comigo durante um tempo até abrir o Sound Factory Pinheiros. E nisso ficou o GKD, né? É o Gris Kelly Dum. Aí ficou ele e o Elia, fizeram... Todo mundo achava que era o Ilinha. É, é. Exato. E é essa também, é. O Elia Simeone com o GKD na Sound Factory da Penha e eu e o IAS América na Sound Factory de Pinheiros. Aí você foi pra Sound Factory Pinheiros. Isso. E aí, o outro grande desafio, né? Vou mostrar aqui, ó. Tá na capa do dia. Mantei dois clubes na cidade de São Paulo com a diferença de minutos pra chegar entre um e outro e os dois bombados nos finais de semana. Essa aqui é a Sound Factory Pinheiros. Isso, essa é a Sound Factory Pinheiros. Olha isso aqui. Isso aqui, algumas fotos. Essa aqui, você lembra? Essa é a Penha? Essa é a Sound Factory da Penha. Essa aqui? Essa é Penha também, cara. Deixa eu ver. E aqui? Aqui é Pinheiros. Pinheiros. Olha, outro visual. Ele também é camaleão. Aqui, ó. Tava loiro aqui, ó. Eu estava com 21 anos. Aqui já. E aí foi quem você escolheu os dois dias que você escolheu. Isso, o Gu também, né? O DJ Gu. O Gu, né? O IAS não está aqui. E aqui você... Eu e o Oswaldo na Sound Factory Pinheiros. Pinheiros aqui. Isso. Aí eu estava com 21 anos, cara. Caramba, hein? Olha só que show. Ele estava com 21. Está com 52. Somando tudo. Vou fazer 52 de setembro. Vai fazer... Somando tudo, está dando... Você falou? 32. 32 anos de DJ ouvindo música, ouvido o tempo todo. Sempre atualizado, né, Julião? Sempre, cara. Graças a Deus. Caramba. Na pandemia, você aproveitou para fazer o quê? Nossa, cara. Na pandemia, eu aproveitei e tive uma experiência com o lance de gastronomia, né? Comecei a criar uns hambúrgueres artesanais, todas as receitas feitas por mim. Fiquei uns 3, 4 meses, aí, tipo, não virou muito. Graças a Deus, a pandemia praticamente quase que terminou, né? E a gente já está aqui de volta. Que legal. Que bacana. O Julião aqui, ao vivo. Eu estava mostrando o... Eu queria mostrar um set lá da... A gente mostrou um pedacinho do set aqui do Julião. Tem uma foto aqui legal também, Julião. Essa foto aqui que a gente vai ver agora. Meus botões, está vendo que é tudo... Isso aqui é na Sound P. Não, não. Isso aí é no TED. Ah, é na festa que você está... Isso é no TED. Já é mais novo. Já é mais atual também, né? Vamos aqui, Julião. Vamos dar uma olhada na galera participando aqui. Você já toca agora, Julião. Deixa eu só ver o que a galera está mandando aqui para a gente. Chegou um monte de mensagens aqui, ó. Olha como a galera está louca aqui, ó. Como foi meu aniversário ontem. Está dizendo aqui, ó. Olha aí. Olha. Como foi meu aniversário. Estou comemorando hoje. Caminhos foram bebendo breja e assistindo a live. A Caroline e o Alain. Eles estão lá do litoral. Parabéns, galera. 26 anos. Parabéns, Caroline e Alain. Que bacana aqui, ó. Vamos ver quem mais aqui está mandando informações. Opa, boa noite. Tom Castilho da Penha. O Julião morou aqui. Foi meu vizinho na Penha em 95. Me lembro dele, dos DJs que eu via na Sound Effect. O Mar que vinha sempre com o Ninho amarelo. Verdade. Aqui no ponto 5R. Chegou no ângulo ali. Abraço, Julião. Universo Paralelo junto com o Renato. Estaremos na Nia em setembro. Ah, abraço. Ah, que legal. Verdade. Em Santos. Está vendo aqui que bacana? Isso aqui é lá em Santos. O Marcio Campos está assistindo nesse momento lá na praia. Dois. De volta de uma, dois. Tamo que tamo aqui, ó. Sempre on Santos. Deixa eu ver se veio uma pergunta aqui, ô Julião. Para a gente interagir com a galera. Manda aí um vídeo aqui, vocês. Vamos tocar aqui. Vamos deixar ele tocar então. Aí vai aparecer um monte de vídeo aqui, ó. A minha filha está assistindo. Está mandando música boa para a filha aí, ó. Manda um beijo para ela. Esse aqui é o Julião. Esse aqui, ó. Eu via tocando e ficava maluco. Olha quem mandou uma mensagem aqui para a gente aqui, ó. Julião, quero mandar um beijo para a minha mãe, para o meu pai e para você. Vamos ver quem que é. Julião, um beijo. Ah, Patrícia. De novo. Não, não. Julião, um beijo. Ô, Patrícia, sua fanfarrona. Vai mandar um beijo para a minha mãe e para o meu pai e para você, ó. William, boa noite. Manda um abraço para o Julião. Está aqui, ó. Vamos colocar a galera aqui, pronto. Fica mais fácil aqui, ó. Boa noite. Quem que é? Odilon Costa. Manda um abraço para o Julião. Estou em BH e tive a oportunidade de estar com ele. Parabéns pela iniciativa. Pergunta para ele o paradeiro de Roste Anders Lunic. Nossa. O que é isso aí? Ah, o Rosteis. É o Andrew. Ah, o Andrew. Eu lembro dele, pô. Cara, há um bom tempo que eu não o vejo. Nossa. Boa pergunta. Essa turma, meio que, depois da pandemia, mais ainda. Já não vi um bom tempo, mas são a galera que meio que, né. O Andrew. Eu lembro do Andrew. Ele aparece no vídeo ali. Não aparece, não? Ele apareceu no vídeo da saúde? Não, não. Não, não. É outro. É outro. Tudo bem. Vamos ver aqui, ó. Está chegando. Boa noite, o Ilinha. Boa noite, Julião. A galera está conectada. Manda foto e tudo mais. Assim que funciona aqui. Oi, Dri. Troca. Eu coloquei no freezer. Mais forte. Algo mais forte. Desse lado. Aquela vodka gostosa. Não, pode ser. Não pode ser. Não pode ser. Não pode ser. Pode ser. Vamos lá. Vamos lá. Aqui, ó. Está chegando aqui o serviço. Está chegando aqui a galera. É. Você vai ver o que tem ali. Tem uma burratinha para você experimentar ali. É isso aí. Galera, enquanto a galera está chegando aí, Julião, vamos lá então. Vamos tocar a música do galera. Eu já estou, né? A gente já está tomando o lugar da galera aí. Sexta-feira, agora são 20 horas e 53 minutos. A galera do chat está aqui. Espera aí, galera do chat. Não esqueci de vocês, não. Só para não esquecer aqui, ó. O Valdir. Vamos lá, Vaninha Elolis. Ricardo Salles. Julião, põe fogo na bomba. Pode mandar os vídeos aqui, ó. Tony, Vaninha. Quem mais está aqui, ó. A gente vai vendo aqui, ó. Todos vocês que estão passando aqui, ó. Obrigado a todos vocês conectados. Senhoras e senhores, preparem-se. Porque a partir de agora, tem DJ convidado na discoteca. E é nada menos, nada mais do que DJ Julião. Julião, caramba. Eu vi esse cara tocar. É esse aí mesmo? Então vamos lá. Bora! Prepare-se agora na discoteca do DJ Willinha. DJ convidado. DJ convidado. DJ convidado. Finally, united as one. We will succeed. We will succeed. We will need. Tchau, tchau. E aí 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 Se inscreva. 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 E aí 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 I don't know what to do tonight, I don't know I don't know what to do tonight, I don't know I don't know what to do tonight I don't know what to do tonight, I don't know I don't know what to do tonight, I don't know I don't know what to do tonight, I don't know what to do tonight I just don't understand 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 E aí